Boa noite, o público se despediu do nosso carnaval. Tradição aqui de uma pessoa. Muita gente foi até a Avenida Duarte da Silveira pra ver a passagem das alaússas. Fez a alegria de todos os públicos. Quem esteve lá? Lucas Macieiro. O bichinho de Lucas quase não pulou o carnaval, né? A gente mandou ele pra lá pra ver como é que foi essa festa pra pular e mostrar pra gente também. Olha só. No terceiro e último dia de desfiles do carnaval tradição, nenhuma cara de fim de festa. Pelo contrário, alegria lá em cima. E nas arquibancadas, às vezes, ela também aparecia pelos lados. Por baixo, espremida. O importante é ver de perto. Até mesmo com o braço quebrado. Né não, dona Lúcia? Diz-se de perto da Silveira. É os índios, escola de samba e os ursos. Quem também é presença garantida é a dona Regiane. E no auge dos 69 anos de carnaval, a experiência fala mais alto. Antes de vir, a gente se prepara pra trazer o lanche, né? E o nome não vem à toa. O carnaval tradição é uma das manifestações culturais mais antigas de João Pessoa. Nessa edição, o evento completa 109 anos de existência. Mais um ano da Duarte da Silveira fervendo, dessa vez com o desfile das Alaursas. Dezoito agremiações passaram pela avenida na expectativa de levar para as suas comunidades o tão sonhado título. E entre tantas opções, cores e batuques, a única unanimidade é a paixão da criançada pelos ursos. Eu acho legal. Curte o jogo. Ter energia para agitar essa turma toda já não é fácil. E com o calor da fantasia, então... Tem que ter perna, muito esforço. Aí tem que beber muita água, comer muito, ficar muito forte. Porque usar a primeira vez foi difícil. Na concentração dos grupos, além dos últimos ajustes, a ansiedade toma a avenida. E o coraçãozinho da pequena Vitória no primeiro desfile da vida. Eu já passei uma vez, de seis horas. Estou passando agora e ainda vou passar de dez horas. Primeiras vezes também na plateia. Primeira vez. Você é a camisa? Estou achando bem. Legal. E para quem perdeu a oportunidade de festejar, as portas da avenida Duarte da Silveira estarão sempre abertas para o novo carnaval. Venha, viu? Não vão se arrepender. Venham! Olá! Legenda Adriana Zanotto Não são vocês, né? Não são ver, né? Não são vergonha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí